Há mais de 230 clubes de ciência-viva espalhados pelo país e o Falar Global continua a acompanhar o trabalho destes clubes nas escolas portuguesas. Começamos agora pelo Grande Porto, onde os alunos de uma escola secundária fazem ciência com garrafas de refrigerante e estudam a influência da radiação de diferentes tons de luz no crescimento das plantas. Um refrigerante foi a base de algumas experiências que os alunos da escola secundária Filipe de Velhena, no Porto, têm vindo a desenvolver no Clube Ciência Viva na Escola. Nós realizámos três experiências, todas com Coca-Cola. Na primeira experiência, nós misturámos dois tipos de liquid felling e colocámos dentro de um tubo de ensaio com a Coca-Cola. De seguida, nós aquecemos um tubo de ensaio com uma lamparina e a solução tornou-se uma cor tijolo alaranjada. Fizemos uma experiência com a Coca-Cola, acendemos um fósforo e com o dióxido de carbono da Coca-Cola nós apagamos esse fósforo. Depois, medimos o pH da Coca-Cola para provar que era ácida a Coca-Cola. A dose diária de açúcar devia ser no máximo 25 gramas e este refrigerante de 500 ml chega a ter 75 gramas de açúcar. Então, o açúcar de todas estas bebidas podem provocar cáries, doenças cardiovasculares, gastrite, diabetes, obesidade, um monte de problemas. Outros alunos estão a aplicar um método científico para perceber se diferentes tipos de radiação influenciam o crescimento das plantas. Utilizamos um método que se utiliza nas favelas do Rio de Janeiro, em que consiste em utilizarmos uma garrafa de água e, através dessa garrafa cheia de água, a luz refleta-se e ilumina toda a parte dentro da caixa. O projeto é para acompanhar o crescimento das plantas, dependendo da radiação da luz, como a luz vermelha, azul ou verde. Concluímos que as alfaces que evoluiu mais foi a alface que estava iluminada pela luz azul e a que evoluiu menos foi a iluminada pela luz verde. Para além das atividades em laboratório, o clube promove o estudo e a identificação das árvores da escola para catalogar as espécies que ali foram plantadas. Numa aula de ciências, fomos até lá fora para ver quais eram as árvores e fizemos a contagem. E em EV também tivemos a desenhar, como está ali, as árvores que cada um escolheu. Muitos destes jovens ainda não sabem se vão seguir uma área científica, mas reconhecem as vantagens de participarem nestas atividades experimentais. Na sala de aula é muito aborrecido, uma pessoa distrai-se muito facilmente, mas como no clube de ciências uma pessoa está a fazer coisas divertidas, tem ação, tem aquilo que nós gostamos de fazer, uma pessoa tem mais emoção. Claro que a teórica também é importante, mas a prática a pessoa aprende mais e conseguimos estar mais descontraídos, mesmo com os nossos amigos e aprender algo com a prática é sempre uma coisa nova. Eu acho que é uma maneira de aprender também muito mais divertida, muito mais... e estando fazendo estes projetos em grupo também é uma maneira de comunicarmos e é mais divertido também. É outra maneira de aprender e é mais prático e estamos mais relaxados e descontraídos. É muito divertido, podemos ver as coisas a mudar de cor e as coisas a serem estouradas e é uma experiência gira, sentimos tipo cientistas. É uma maneira diferente de comunicar a ciência, uma maneira mais informal, mais fora da sala de aula, num contexto mais agradável se calhar para eles e não tão oficial, tão rígido como às vezes na sala de aula, mais distante do currículo formal e para um currículo mais de encontro aos interesses que os meninos têm. Este clube, que integra a rede nacional de clubes Ciência Viva na escola há cerca de dois anos, promove ainda palestras e visitas de estudo que aproximam a escola da comunidade científica da cidade do Porto. Para os mais novos, a ciência até pode parecer magia, mas depois de avaliarmos as experiências feitas por alunos de uma escola da venda do Pinheiro, percebemos que a ciência está em muito daquilo que nos rodei. A ciência já foi confundida por magia pelos alunos do agrupamento de escolas de venda do Pinheiro antes de fazerem estas experiências, que utilizam ingredientes que temos em casa para desvendar mensagens secretas, encher balões ou até fazer pega-monstros. em casa. Foi um bocadinho nojento, mas usamos corante, havia lá água, depois pedimos corante, cola e depois começámos a mexer. Só que o que eu fiz não ficou assim tão bom porque eu comecei a espetar o palito. Estivemos a fazer experiências e uma foi mais divertida, que um balão estava e depois soltou vinagre. E toda a gente disse assim, isto não era para acontecer, o balão era para afetuar direito. Vem a ser. Vem a ser. Vem a ser agora. Vem a ser. Pegámos os cotonetes, fizemos na água e fizemos um bilhete. Uma mensagem secreta. E depois como é que desvendaram? O que é que lá estava dentro? Pois abanámos e fui com tudo branco. Depois pusemos assim e descobri e aquilo começou a aparecer de rosa. O que eu escrevi foi, eu gosto muito da minha família e eu achei muito mágico daquele produto. O papel e depois disparar. Eu recordo-me sempre de um aluno que num dia eu estava a fazer uma experiência em que passava de uma solução azul para uma solução em color e ele disse-me que eu era mesmo uma feiticeira. desvendado o mistério das experiências científicas, o que fica na memória destes alunos é que afinal a ciência pode ser muito divertida. É muito importante eles perceberem que os vários ingredientes que podem ter no dia a dia em casa, uma simples mistura podem obter um outro material e isto para eles é muito bom perceber que tudo o que os rodeia pode sofrer transformação. Vê-se nas expressões deles, nas expressões faciais deles, de admiração, de empenho, de entusiasmo, é sem dúvida muito importante. Este Clube Ciência Viva na Escola trabalha áreas como a Química, a Física, a Geologia, a Astronomia e onde se inclui ainda o Clube de Robótica. É um espaço muito autónomo, mas que no fundo também integra o nosso Clube. Também está a ver consciência e aí temos os alunos a trabalharem, a programarem, a fazer impressões 3D de coisas muito giras e muito interessantes. É muito fácil fazer um pequeno projeto que eu como professor de artes penso que tem muito a ver com ciências, que é perceber qual é que é a intensidade do som na zona próxima do aluno. Neste momento ele está a medir o som, mas se eu fizer um ruído... Pronto, isso é uma pequena brincadeira, obviamente. De forma simples e descontraída, é trabalhada a criatividade científica e tecnológica nestes alunos, que começam desde cedo a ter capacidade de conhecer, interpretar e analisar o que acontece no dia a dia. No Emergência Global, veja agora novas abordagens para continuar a ajudar o Oceano. Nas águas dos Açores encontram-se ecossistemas únicos, montes submarinos que se elevam quase até à superfície, fontes hidrotermais a grandes profundidades e corais de águas frias, que são ecossistemas marinhos vulneráveis. Já foram registadas nos Açores mais de 28 espécies de mamíferos marinhos, 10 espécies de aves marinhas nidificantes, 6 espécies de tartarugas marinhas, 560 espécies de peixes, mais de 400 espécies de algas e alguns milhares de invertebrados. No Google Gadget e hoje vamos falar do mais recente drone da DGN, que tem um aspecto aerodinâmico e radical. E é mesmo, ele é muito compacto, pesa cerca de 700 gramas. O suporte dele é inclusive contando com a bateria, como tu vês aqui, estremece, faz este barulho também, pôs-o na bateria e pôs-o nas hélices da frente e faz, imagina, de 0 ao 100 em 2 segundos. Que é mais rápido no carro de alta de cilindade. Sim, é mais rápido, é da velocidade do Tesla mais rápido do mercado, para teres noção. E portanto, é verdadeiramente agressivo a esse nível. Depois temos o novo comando, este é o que vem no pack, não tem o suporte para o smartphone, porque aqui tudo vai acontecer dentro destes óculos, que têm estas antenas. É um bocadinho agressiva, em termos de imagem, mas funciona muito, muito bem. E o que é que eu vejo nestes óculos? Olha, vais ver uma imagem a 140 graus e quando o drone está a voar é a experiência mais próxima que tu podes ter de estar a voar. Parece que sou eu que estou a voar. Sim, tal e igual. Consegues entrar pela janela de uma casa e sair pela janela do outro lado. Mas é de confiar no que estamos a ver, não é? 100%. A própria marca tem um software aqui dentro que permite testar sem perigo. Bruno, e qual é o preço deste drone? R$ 1.399 é o preço da versão em exposição. Mas está a ser um grande sucesso e, portanto, é muito requisitado este drone atualmente. Obrigada pelo sugestão, Bruno. E para a semana vamos estar de volta com outra novidade tecnológica no Global Gadgets. Com os clubes Ciência Viva na Escola chegamos ao fim deste programa. E por isso aqui estamos para lhe desejar votos de bom fim de semana e enviar o tradicional abraço de toda a equipa do Falar Global. Este programa tem o apoio de Ciência Viva. Hotéis Vila Galé.